Olá, eu vou mostrar para vocês como a gente transforma uma cama convencional, uma cama box, com colchão convencional, em uma cama anti-refluxo, através da nossa solução de cama anti-refluxo motorizada. Vocês vão ver que aqui, esse colchão, ele pode ser articulado, então você vai ter na base do box, uma cama com articulação do tronco, para que possa elevar o tronco e com isso você vai prevenir, tratar os sintomas do refluxo esofágico. Então na próxima cena, você vai ver que eu tirei o colchão daqui, e eu vou preparar a cama, como ela vem embalada, vou abrir a embalagem, vou colocar aqui, para que vocês possam ver a instalação, como é simples, prática e como fica bonito na sua cama, uma cama anti-refluxo da Saga Brasil. Agora você está vendo a cama box, sem nada em cima, eu tirei o colchão para instalar aqui a cama anti-refluxo Saga Brasil, motorizada. Esta é a cama articulada anti-refluxo da Saga Brasil. Essa é a embalagem de uma cama de casal tamanho padrão, 1,38 por 1,88 centímetros, e a gente vai abrir essa embalagem, e fazer a instalação em cima da cama box convencional, para depois colocarmos o colchão sobre ela. Veja que ela é fácil de transportar, ela é pequena, dobrável, então é muito fácil de subir em elevadores, escadas, muito prático realmente, você adquire e recebe na sua casa, e você vai ver como é fácil a instalação da cama anti-refluxo motorizada Saga Brasil. Deitar a cama no chão, retirar os lacres, vamos abrir na lateral as fitas adesivas, E aqui está a cama articulada, motorizada anti-refluxo Saga Brasil. Uma cama importada dos Estados Unidos, fabricada pela Ergomotion, que é a principal cama, marca de camas articuladas do mundo. Vejam como ela vem embalada, dobrada, de fácil transporte e de fácil instalação. Agora eu vou pedir ajuda para o meu companheiro de trabalho, para que a gente possa abri-la e colocá-la sobre o box. Podemos abri-la, para que vocês possam visualizar como que é a parte de baixo da cama. Aqui é onde você pode colocar os pés que são rosqueados. Esta é a parte de elevação da cama. Então a gente vai tirar agora aqui os pés, enquanto a gente desmonta ali, eu vou mostrar para vocês como são os pés da cama anti-refluxo. Os pés vêm com três regulagens de, com duas regulagens de altura. Eles são facilmente rosqueáveis, então eles podem ter essa altura do chão ou essa altura do chão. E sem usar os pés, você pode utilizar a cama direta nisso sobre a sua cama box ou cama tradicional, que vai ficar muito bonito, como eu vou mostrar para vocês. Este é o controle remoto com as pilhas para a sua cama articulada anti-refluxo. Este é o suporte que vai ficar na parte de baixo, na parte dos pés da cama, para evitar que o colchão deslize quando estiver articulada. Eu vou fazer a instalação no futuro próximo agora. Esta é a fiação que a gente vai ligar na fonte e depois na tomada que vai fazer o funcionamento. O próximo passo agora é colocar esta cama sobre a cama box. Agora a gente vai colocar esta cama articulada sobre a cama box tradicional. Vocês reparem que a gente não colocou os pés, não rosqueamos os pés para que a gente possa utilizar em cima desta cama box de uma forma que vai ficar escondida no dia a dia esta cama articulada embaixo de um colchão que você vai utilizar. Então a gente vai colocá-la sobre a cama box agora. A tomada nós vamos ligar na energia e agora a gente tem a cama articulada Saga Brasil anti-refluxo já colocada. agora a gente vai colocar o colchão sobre ela e vamos colocar também o suporte para segurar o colchão. Veja como é simples a colocação. Simplesmente encaixar e está pronto. Muito, muito fácil. Muito bem. Agora nós temos a cama com a cama articulada sobre a cama box em perfeito acabamento porque a sua cama box pode ser na cor preta também para combinar com a cama articulada e você tem a opção de articular a sua cama suavemente para evitar sintomas de refluxo. Veja que o colchão está articulando junto. O colchão precisa ser de molas ensacadas ou de espuma para que possa articular sem danificá-lo. Para que você possa visualizar melhor nós vamos retirar o colchão aqui de cima para que você possa ver o funcionamento da cama sem o colchão. Uma cama excelente para que você possa ver televisão leitura trabalhar no seu notebook veja que ângulo incrível essa cama oferece. Silenciosa com capacidade de suporte de peso inclusive para pessoas acima do peso até 250 quilos por pessoa bivolt Cama articulada anti-refluxo Saga Brasil está aqui Avenida Adolfo Pinheiro 1820 em São Paulo ou pelo telefone 0800 59 107 59 entre em contato e saiba mais sobre este produto temos nas medidas solteiro 88 por 188 casal 138 por 188 e também na medida queen size 158 por 198 maiores informações estamos ao seu dispor estamos ao seu dispor francisco e o o l o o